Oi meus lindos, tudo bem? Hoje eu estou aqui do lado de fora para gravar uma super dica para você sobre economia doméstica, isso mesmo. Esses dias me perguntaram, Helena, cadê as dicas que você prometeu lá no canal que teriam dicas domésticas também? Então tá aí uma dica maravilhosa, tá? Sobre como você vai fazer para economizar gás. Gente, o gás aqui em casa ele dura em torno de 30 dias. Com essa dica passou a durar em torno de um mês e meio. Tem vezes que dura quase dois meses, tá? Dica testada, super aprovada e quem me passou, gente, foi um estudante de engenharia, tá? Ele que passou essa dica aí, falou para testar e eu achei muito, muito legal. Testamos aqui, já estamos no segundo botijão de gás em teste, deu super certo, funcionou, então bora lá. Então aqui ó, a manivelinha do gás tá desligada, certo? Nossa, isso, tá para baixo aqui ó, desligada. Agora nós vamos fazer assim, você vai deixar ela assim e ela vai estar ligada, reto para cima ligada. Como que você vai fazer para economizar gás? Agora que vem aqui gente, o pulo do gato, tá? Deixa eu focar. Você vai deixar ela no meio, mais ou menos assim ó, tá vendo? Deixa eu ficar bem aqui ó, ó. Ai. Ó, estão vendo aqui, meus lindos? Tá no meio, nem para baixo aqui e nem em cima, no meio. Aí você vai deixar assim e vai lá dentro e vai testar. Se acender a tua chama normalmente, ok, senão você vem e sobe um pouquinho mais. Tem que acender a chama, acendendo a chama tá perfeito, mas deixa aqui no meio. E agora eu vou lá dentro mostrar para vocês nessa posição aqui, como que tá a minha chama. Agora eu vou ligar aqui ó, acendeu, normal. Estão vendo que o fogo gente, a chama aqui tá normal ó, baixo e alto normal. Funcionando todas normalmente. Deixa eu ligar essa outra aqui ó, olha só. Ó, tá vindo gás normal. Então, galerinha, isso aqui é prova que você vai usar o teu fogo normalmente, a chama do teu fogão vai funcionar normalmente, o calor aqui tudo. Só que ele vai liberar menos gás lá na saída da mangueira e vai te trazer aí uma economia fazendo o teu botijão de gás durar pelo menos mais metade do tempo que duraria sem você usar essa técnica. Compartilhe geral, compartilhe aí com seus amigos nas redes sociais, que vale a pena, foi testada aqui. É isso, um beijo, até o próximo vídeo. Espero vocês, tchau, tchau.